Então nós estamos paralisando por dois dias, dentro de um movimento que já vem há mais tempo, nós já estamos reclamando isso aí há vários anos, são vários anos em que os juízes pedem simplesmente a reposição de inflação e não estamos recebendo e a categoria então, após cinco anos já, sem receber nem sequer a inflação, nós estamos descontentes e estamos nos mobilizando para tentar sensibilizar as pessoas, as pessoas que têm o poder de decisão. A gente não está pedindo muita coisa não, queremos só reposição de inflação, não é aumento real, não é nada e não é algo impensado, algo que vem de uma hora para outra, a categoria no Brasil inteiro está se mobilizando, não é aqui em Tubarão, não é só a Justiça Federal, nós temos a Justiça do Trabalho também, é uma insatisfação geral que está sendo repassada. Nesses dois dias, todos os atendimentos de urgência vão ser mantidos, então qualquer processo que envolva perecimento de direito, aqueles processos que normalmente entrariam para o plantão, esses processos vão ser mantidos, os juízes vão dar resposta, não vamos deixar ninguém sem essa solução. Mas os processos normais, processos com andamento normal, esses, os juízes não vão atender durante esses dois dias. A secretaria, os funcionários permanecem trabalhando, porque esse movimento é exclusivo da magistratura, não é da Justiça Federal, não é dos servidores. Paralisar pelo fundamento de valorização da magistratura federal, que vem sendo desvalorizada nesses últimos cinco anos. Nós temos uma perda salarial de aproximadamente 30%, ou seja, estamos recebendo os dois terços do que recebemos há cinco anos, só se pede reposição da inflação e há algumas outras reivindicações, como o adicional de tempo de jurisdição, de tempo de serviço. Existem algumas outras reivindicações, mas a reivindicação principal é a reposição salarial. Só esperamos que haja uma sensibilidade, que a sociedade se sensibilize, porque o momento é grave para os juízes e os juízes precisam ter tranquilidade para poder cumprir a sua missão constitucional.